Maca de casa e Diversão Dava é caminho Já se vouve mais falta de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignora roupa suja Isso não te susta Maca de casa e Diversão Dava é caminho É caminho Maca de casa e Diversão Dava é caminho É caminho Já se vouve mais falta de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignora roupa suja Isso não te susta Maca de casa e Diversão Dava é caminho É caminho Maca de casa e Diversão Dava é caminho É caminho É caminho É caminho Já se vouve mais falta de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E não evitar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor E ignora roupa suja E isso não te susta Bom dia pessoal Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada E muita Diversão E tal como devem ter reparado aqui Já voltamos aos jogos da Nintendo Switch Já parei com os jogos da Nintendo 3DS Já parei com os jogos da Nintendo 3DS Já parei com os jogos da Nintendo 3DS Para dividir o conteúdo que quero fazer A levar o meu canal para um bom rumo Que é para este Para vídeos destes Tomar a liberdade para fazer vídeos como estes Como já devem ter notado Mas por esta vez Não jogaremos os jogos da Nintendo Switch Mesmo Porque vamos passar para Para um jogo Que queria tanto jogar Há muito tempo Que está dentro da Mega Drive Disponível exclusivamente para quem tem um Nintendo Switch Online Com pack de expansão E pago e tudo Por anos Todos os anos mesmo E vamos passar por aí A fazer jogos de Por agora Vamos passar a A fazer um gameplay com este jogo Neste caso Estamos a falar do Altered Beast Que tem a sua própria versão de arcade Mas que eu não tenho nenhum arcade Da Sega Com este jogo Também não sou nenhum Nenhuma line house Nem nada Nem sou uma casa de recreativas Para Para estar a fazer gameplays assim E muito bem de exibir uma Uma casa de recreativas ao público Para Para que em vez de eu Todas as pessoas À exceção de mim Que pudessem jogar Por isso vamos passar aos jogos da Mega Drive Também conhecido por Sega Genesis Por isso que dizem Por isso que dizem Prontos para mergulharmos nesta aventura No Altered Beast O que é para lá que vamos Vamos abrir primeiro A aplicação da Sega Mega Drive Também conhecida como Sega Genesis E vamos começar E vamos começar Com a aventura de hoje Deste vídeo Quer dizer É assim mesmo Sega Será que disse bem? Será que não disse? Será que nem soltei nenhuma Sega? E disse ao Sega? Pá, tanto faz Mas Vamos a isso E quem sabe se Se vamos Pela massa Pela porra da massa Duvido É Zé Ainda não foi morto o desenho Portanto Também não sei se merece estar Num desenho destes É Zé Num jogo destes Morto Neste cemitério Mas vamos tentar Vamos tentar ir Pela porra da massa E ver se conseguimos acabar com ela Se estarem se matarem Ficará no esquecimento Não ficará para ti Não Mas e sim Vamos matar uns Zombis Que é que tal? Vamos matar uns quantos Zombis? Que és de certeza que vão estar aqui E mais inimigos Como estes Daqui Que esses inimigos todos sei que de certeza que estão aqui Neste jogo E vamos matá-los a todos Vamos acabar com eles todos Memo E acabaremos já com eles De seguida Logo Memo Outra coisa que não percebo é que como é que Como é que a Stella morreu Como é que a noiva do Alex Guido A Stella morreu Uma das noivas do Alex Guido Morreu E terminou neste cemitério Nem eu sei Também não me interessa agora O que eu quero é jogar É isto E vamos fazer agora Bora lá Bora lá Ficar da tua canção Ficar da tua graça Ai que porra Fiz merda Mas não vai mal Voltamos onde estamos e acabamos com ela. Com aqueles zombis, quer dizer. Já ouviram? É para levantar a tumba e matar os zombis. Já me reviveram. Agora é começar já. Com isto de uma vez por todas. E acabar com isto de uma vez por todas também já agora. Bora. Ai porra. Nenhum tutorial me deram para aprender a saltar por cima de tumbas. Ah, gaste. Eu preciso de um tutorial. Vamos lá ver o que diz isto. É aqui. É aqui de controles. Já. Já percebi. Não mostra grande coisa sinceramente. se eu não sou rar. Ai, outra vez. Queria matar aquele forre. Aquele forre. Está a me incomodar. Enervar mesmo. Não consigo saltar mais alto como fizeram aqueles gajos. Nem escolher a personagem deixaram. Não consigo saltar mais alto, porra. E também já quase perco uma vida por causa desta permissão. Um zumbi! Não consigo. Ah! 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 Power up! Já tá! Ah! E aí Tem exatamente o que eu não me fiz agora O que eu fiz agora? Que não nos vai pôr de coisas nada fáceis, por assim dizer. Oh, estou fumando um lobo! O que é isso? O que é que está a fazer? Ah, porra! O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Não... O que é que está a fazer? O que é isso? O que é que está a fazer? Ah, porra! O que é isso? Está a fazer? Está a fazer? O que é que está a fazer? O que é isso? Se fosse a porra da macha, com certeza que já tinha matado logo. Também merece este castigo por torturar o urso. Se fosse a porra da macha. Já está. Já está. Vamos com o inimigo Montepedre, Montanha-Pedre, já está. O quê? Retirarmos os Power-ups todos. Que é isso? Que é isso, caralho? O que é isso também agora? Vamos guardar, aqui já me está a dar algo de medo. Pronto, muito melhor. Pronto, já está. Vou sair daqui. Aqui já me está a dar um bocado de medo, por assim dizer. Que esta merda está a me dar um bocado de medo. Já vem covarde, mas... Depois daquilo que vi, nem quero continuar mais com este vídeo. Nem me atrevo a continuar com este vídeo até ao próximo que fizer deste jogo. mesmo. E eu aqui a pensar que isto era muito fácil. Que os inimigos aqui eram fáceis. Neste jogo. Parece que me deixei enganar. Me deixei iludir, mas pronto. Vamos só sair daqui. Por aqui. E pronto, já está. E bem, até aqui vou acabar com o vídeo. A jogar este jogo da Sega Mega Drive. Ou Genesis. Sega Genesis. A jogar... Um bocado de Altered Beast. Que embora não tenha conseguido apanhar a massa. Tem não merecia estar neste jogo. Tem não queria. Porque ele não merece estar no cemitério destes. Alguei-o, hein? Mas tem não a ponto de... De mandá-la para o cemitério destes. Se morro fica no esquecimento. Mas pronto. Até aqui vai acabando este vídeo. Mas não se entrepedir se deixem... Um like gostoso neste vídeo. E se o Youtube não tiver marafado com desativarmos os comentários. Podem comentar à vontade o que acharam deste vídeo aqui em baixo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e clicar no sininho das notificações. Para não perderem nada e ficarem ao tanto do que se passa no meu canal. E partilhe este vídeo para a vossa família amigos. Para que querem ver as merdas que fiz neste show. E quaisquer outras coisas deste vídeo. E... E também quero ver outros conteúdos. E também vejo outros conteúdos que tenho no meu canal do Youtube. Como os Pokémons. Como os Neclas daquele jogo de Pokémon, por exemplo. E quero escrever-se caso goste do meu conteúdo. E a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso... Um grande abraço e que tchau! 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 Tchau!